Sozinho, impossível, impossível lição! Dá uma denúncia pra ver se toma um... um banzinho temporário, nem que seja. Só pra ficar ligado! Se tivesse um cara de dano, eu podia tentar levar um pouco da partida, entendeu? Daí lá em cima eu ia conseguir tentar levar, daí até talvez fosse dar bom, mas sem dano, eu tava com o cara que não dava dano, gente. Tá complicado, né? Tipo se fosse o arqueiro lá, o huyu, o huyu... Daí até talvez a gente conseguisse levar o jogo. Daí eu ia conseguir bastante dano e tentar levar o jogo, né? Mas, menos um e meu cara era do tanque, tentando segurar na pancada. E nem é tão tanque assim. Nem tão tanque assim também. Noque! 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 nunca pergunte sobre o passado de um peregrino explorador marco polo e a flecha freche inferior marco polo marco velho marco velho O que eu quero dizer? Vou te ver se eu peço a boob de moça. Eu joguei de macaco, acho que não. Nenhuma vez eu joguei de macaco, não. Eu joguei no Mobile Land. Você está do lado vermelho do mapa. As tropas chegarão em 5 segundos. Heróis da batalha! Preparem-se para lutar! Se liga, saca só! Não avança demais, fad! Furt, blood! Belo abate! Relaxa, te dou cobertura! É hora do show! Parece que está faltando alguma coisa. Um aliado foi abatido. O Amelie está doido, não é? O Amelie está fazendo lá em cima, gente. Mais um fica parado, não, né? Caralho, gente. Ficou parado, Legião. Foi mal. Você pega eles na próxima. Caralho, mais um parado? Não! Não! Por que? Relaxa, te dou cobertura. Um inimigo foi abatido. Ataquem o dragão Overlord. Parme! Nosso futuro é feito dos desejos do presente. Um inimigo foi abatido. Foi mal, tá bom. Não, tá bom. O papo. Relaxa! Te dou cobertura. Onde? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Não, né? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? tá todo mundo aqui gente tá todo mundo ali tá todo mundo ali tá todo mundo ali o cara mais um time minha boca o inimigo implacável neutralizado e relaxa te dou cobertura os dragões overlord e tirano surgiram a proteção das torres caiu balistas liberadas mandando bala um aliado foi abatido foi mal um inimigo foi abatido não tem como né gente não tem como sozinho lá contar dois é mais que eu queira é difícil é difícil e na verdade o time todo tá sozinho tem ninguém que tá com o macaco tá perdido e só vai morrer foi e sonhos e poesias ataque em dragão tirano é hora do show você abateu um inimigo mandando bala um aliado foi abatido sua torre foi destruída agora que tá começando a ficar melhor juntos o tempo é abatido o desejo do presente E aí o o o o O que é isso? Nossa torre interna está sendo atacada. Sua torre foi destruída. Mandando bala. Não conseguiu dar conta de 3 contra 3, maluco. Você abateu um inimigo. Você não conseguiu dar conta de um inimigo. Sua torre foi destruída. Não vai ter como segurar nunca. Sua torre foi destruída. O inimigo está na nossa selva. Preciso de ajuda. Neutralizado. Nossa milady ela é boa, mas ela não pode dar carga. Não. E até mesmo uma máquina pode viver, crescer e pensar livremente. Não está errado. O inimigo está na nossa selva. O Dragão Tirano vai ressurgir. Ataquem o dragão Overlord! Olhos nos arbustos! Se liga! Saca só! Nossa torre interna está sendo atacada! Dominando! Sua torre foi destruída! Mas agora que o time começou a dar uma... Uma voltada para o jogo, mas agora... Nossa torre interna está sendo atacada! Está fudido o bagulho. Nosso futuro é feito dos desejos do presente. Nossa torre interna está sendo atacada! Nossa torre interna está sendo atacada! Mas gente, porque não pularam o Nelly matou, mas não... Nossa torre foi destruída! O cara tinha pulado, não aproveitava. Porque ela estava destruindo em mim. Mandando bala! Tem que ter aproveitado a chance... Já estava vindo em mim. Animado! O dragão Overlord é tirado! Com 우리! O T1 liberado! Um aliado foi abatido! Num irá bem! é um lugar de sonho dominando a sua torre foi destruída o crítico pudei errado volta volta querido volta que está no meio da galera o cara está lá no meio da galera ficar aqui o boinho esperando eles aí ó eu não vou ter chance o aliado foi abatido e se liga saca só o ataque no dragão tirando a equipe inimiga está dominando sua torre foi destruída e aí e aí e aí está sendo atacado e tem como um parado tá tudo perdido agora no final eles começaram a esboçar uma reação não deu nem não deu nem derrota derrota só perdendo só perdendo só perdendo gente tá louco eu escolhi o meu caminho e não desviar ele ganhou MVP como? xixi meu Deus do caramba ficou boa parte do tempo parada no jogo inteiro e aí ele ficou boa parte do tempo parada no jogo inteiro gente Daí, depois que começou Ele ficou parado Ou ficou girando pelas Quando ele começou a se mexer Ele começou a ficar girando Pelas lines Daí ia pra lá, ia pra lá Ficava no meio, depois no embaixo E eu sozinho me fudendo lá em cima Precisando de ajuda Chamando ajuda e ninguém indo É só foi muito